Muito obrigado, nobre deputado. Concedo a palavra pelo Rio Grande do Sul, nobre deputado José Stede. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, também o Partido Socialista Brasileiro traz a sua solidariedade essa importante luta dos caminhoneiros de todo o país. Essa luta dos caminhoneiros não atinge apenas os caminhoneiros. Quanto mais caro o frete, quanto mais caro o óleo e o diesel, mais caro o frete e mais caros os produtos. A pior coisa para uma nação é a estagnação da economia junto com a inflação. E a luta dos caminhoneiros é justa, o nosso partido compartilha com ela, participa, ajuda, porque acha que a luta é justa e procedente. Também, senhor presidente, queremos informar que, conforme o deputado Afonso Rã falou aqui, a Fena Vindima de Flores da Cunha, importante festa do nosso estado, e também a festa da maçã em Veranópolis, a qual as princesas e rainhas estão circulando pelos gabinetes aqui da nossa casa. Obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado.